Oi gente, tudo bem? Hoje estou começando um vídeo um pouquinho diferente, eu estou ao ar livre. A gente está celebrando o primeiro dia de Hanukkah. Rebeca está aqui. Rebeca está aqui. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens do helicóptero que acabou de jogar umas moedinhas, né? De lá do céu, obviamente. E as crianças começaram a sair correndo e eu filmei. Então, olha só as imagens do que aconteceu agora há pouco. Está jogando muito coisa. Espera, deixa eu lhe falar que pode, ainda não pode. Vai filha, vai! Corre filha, corre! Pega filha, pega! Pega filha, pega! Pega filha, pega! Pega filha! Pega filha! Um milírio! Pega filha, pega! Oi, tudo bem? Estou aqui já é um outro dia Hoje é terça, eu acho E eu tô arrumando Esvaziando os móveis Porque a gente tem que levar pra outra casa Amanhã vem a mudança E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Olha a bagunça Caixas Roupa Enlouquecida Com a mudança Ali eu já tirei as coisas de cima do móvel Tá tudo vazio Minha mesinha de maquiagem Esse aqui é o meu quarto Tem que arrumar tudo Mas não dá pra reclamar também, né? Porque a gente tá indo Pra aquela casa maravilhosa Enfim Eu tô arrumando as coisas da mudança Porque amanhã Eles vêm retirar Então daqui a pouco vocês vão ver Aí Ele chegando Pra começar a mudança Gente, tem uma hora que não dá Pede a paciência Embola de qualquer jeito E essa aqui que tá do avesso Vai do avesso mesmo Aí Essa minha de ralucã Tá aqui Eu vou fechar essa caixa E vou continuar Porque, ai, meu Deus, falta Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Que eu tinha escondido no meu armário No calendário Quem comemora o Natal Fica contando, né? 20 dias, não é isso? 24 dias E vai abrindo cada portinha E pegando uma coisa dentro Esse aqui também tem São as oito velas de Hanukkah Olha que massa Tem oito portinhas aqui Pra ir pegando os chocolatinhos de dentro também Eu vou dar pra Rebeca Que eu tinha esquecido Porque eu escondi tão bem Pra ela não ver E ai eu esqueci que eu tinha isso Então eu achei A gente hoje tá no terceiro dia Do acendimento das velas Daí, então, ela pode abrir Três portinhas E ver o chocolate Começa por aqui, ó Começa abrindo Uma Isso Rebeca já tá Aqui, filha Pega, abre O que será que tem aí dentro? Conseguiu? Aê Olha, chocolate Pega o chocolate Tá difícil? Não? Quer que a mãe pegue? Vamos abrir as outras Pra gente ver Tem um aqui A gente já pega A gente já volta aqui Pra pegar o chocolate Abre a próxima Eu tô Oh, tá bom É assim, viu, gente? É assim Essa é a outra Diferente Vai comer No meio das caixas, né? E agora a outra Vai Eu não gosto Você não gosta A outra aqui Cadê? Tá Tá meio estranho Essa caixa É, mas esse é Desse lado aqui Né, gente? Não deu muito certo Mas tudo bem Bom, só três Aqui, pega Você quer pegar esse? Não Então deixa pra amanhã Aí amanhã a gente abre esse Aí depois no dia seguinte Esse 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 até acabar Tá bom? Bom dia Tudo bem? Hoje é dia de mudança Estamos tirando as coisas Dessa casa Pra colocar lá Na outra Mudança É tão legal, né? Eles estão colocando As coisas aqui No caminhão E daí A gente vai transferir Lá pra outra casa Aqui, ó Estão colocando tudo aqui A gente não vai levar tudo agora A gente vai levar só algumas coisas As coisas dos clientes Eu vou deixar Ainda faltam algumas coisas de cliente Que eu vou deixar Porque eu mesma vou levar no meu carro Pra poder separar direitinho, né? Vocês viram que eu já tirei Essas duas Prateleiras aqui Estamos levando o quarto da Mamacita Meu quarto Quarto da Rebeca A sala E a sala de jantar E é isso, gente E os cachorros Estão lá fora agora Ontem a Luna Estava super assim É... Meio desesperada Sabe? Igual Aquele ditado que a gente fala Mais perdido que cachorro Em dia de mudança Era como estava a Luna ontem Meio desesperada Vou mostrando pra vocês O processo, tá bom? Oi? Tudo bom? Já estamos aqui na Casa Nova agora O freezer veio parar na garagem Eles estão recolhendo tudo aqui já Pra colocar nos lugares E a Gabi tá ali, ó Passando Dá tchau E nem viu E daí a gente tá aqui agora Desculpa Eu só tô atrapalhando Fazendo vlog É... Mamãe Com as coisas dela Ó, já tá ficando bom Chegou a geladeira Nem sei se eu mostrei pra vocês Que chegou a geladeira de mamãe Já tem um panetone ali Já tem um panetone Ali pra garantir, né? Ali, cadê? Aqui, panetone Já tem um panetone A área Máquina de lavar e de secar Tão indo bem Também Tá tudo indo bem, gente Daqui a pouco eu mostro mais um pouco Aí a gente tá assim, ó Sofá vai ficar aqui Nesse pedaço Já temos um sofá Ah, é o sofá Ficou bambando aqui Vou pôr ele um pouquinho mais pra lá Só que eu acho que tá muito perto daqui Eles centralizaram aqui Mas eu acho que eu vou pôr ele um pouquinho mais pra lá Meu quarto No cabelo Ah, gente, não liga, vai Aqui, ó Quarto enorme Coube tudo Mesinha de maquiagem Nossa, coube tudo Quarto grande, maravilhoso Graças a Deus Quando tirar tudo pronto Eu mostro pra vocês Que agora tá meio bagunçado, né E depois da mamacita também O que mais? Vamos lá Guarda Rebeca Guarda Rebeca ficou a coisa mais fofa Olha A caminha, a escrivaninha Eu não vou pôr essa parte de cima Porque ela bate a cabeça Ela reclamou E aqui o escritório Vai ter essa mesa aqui O gaveteiro A cadeira E aqui desse outro lado Eu vou pôr também as minhas coisas E essa parte das clientes A gente vai pôr um pouco mais pra cá Tá cheio de enxoval aqui também Que eu coloquei pra cá Se você não sabe Eu faço enxoval de bebê aqui nos Estados Unidos E agora estamos com um espaço maior Eu vou até deixar os contatos pra vocês Aqui embaixo no vídeo, tá? O meu Instagram Do personal shopper É mypersonalshopperbr Tá aparecendo aí pra vocês O Instagram profissional Do personal shopper E eu faço enxoval de bebê E então Aqui também tem as coisas das clientes E eu acho que é isso por enquanto Depois eu mostro da mamãe, tá? Muitas horas depois Estamos assentados aqui Rebeca tá aqui Os cachorros estão ali, ó Ali é o Ness A Luna A Luna tá estranhando demais A Luna tá estranhando demais A Luna tá aqui Tá estranhando demais Tô precisando ir no cabeleireiro A Luna Nana no meio do caminho E essa vai ser a nossa primeira vez Dormindo aqui Na casa Aguardem Porque vai ter muita coisa ainda Vai rolar muita água Se você não se inscreveu no canal Ainda se inscreve Pra você não perder mais meus vídeos, tá? Tem gente que falou Ai, Vanessa Eu não sabia que você voltou pro YouTube Porque o YouTube desinscreve as pessoas Então aproveita Ver se o sininho tá aí É, marcado Se você tá inscrito, tá bom? E a gente se vê muito em breve Agora eu vou descansar Vou dar comida pra essa criança Vou descansar Porque amanhã tem mais E vocês vão acompanhar No próximo vídeo